bom dia bom dia pessoal para quem não me conhece meu nome é jair josé pereira e do canal de ar de borde um caminhoneiro é esse vídeo que talvez seja um pouquinho longo é para contar um pouco sobre um processo meu e da admissão na empresa e falar um pouco sobre é futuramente sobre os vídeos sobre a estrada como que vai ser gente é eu postei um vídeo aí é sobre a empresa e que tem pretensão me contratar ainda não tá não tô registrado tem algumas coisas incerta em mas está aqui muito teste muita prova muito documento antecedentes criminais achei que ontem fui em vários fóruns tive que pegar vários antecedentes na polícia federal antecedentes criminais aqui mais outro vários documentos o histórico total da carteira já foi aberto a conta no banco pra mim já recebi até o cartão da empresa e já consegui reunir toda a documentação só que tem um detalhe gente o processo de integração da empresa vai ser dia 27 desse mês final do mês não é ainda tem alguns dias e depois tem outra gente eu vou entrar numa empresa nova é tudo novo vai haver um treinamento vai haver uma integração e eu vou ter que conhecendo a empresa então a princípio vou algumas pessoas lá dentro já me vi nos vídeos meu no youtube o técnico de segurança o pessoal já me conhece um pouco porque é como é uma empresa de transporte você qualquer coisa você procure no google uma coisa de transporte vai aparecer de repente a minha coisa então tinha pessoas que já assistiu meus vídeos lá na no canal então ali o seguinte é essa empresa ela trabalha com produtos inflamáveis né com o tanque e eu vou começar lá é a responsabilidade dobra né não querendo dizer que outras cargas é não mereçam a mesma atenção mas para vezes para a pessoa comum que está dando na estrada um carro eles para eles é mais um caminhão só que pra gente sabe que não é só mais um caminhão é um caminhão carregado de inflamável então tem todo um processo é diferenciado de outras cargas manipulação de equipamento eletrônico inclusive celular essas coisas na hora de descarregamento essas coisas é tudo muito é delicado é complicado bem mais difícil o processo de filmagem nas estradas eu vou fazer filmagem acredito eu se possível dentro de algumas coisas quando tiver parado nos postos alguma coisa e vou estudar envolver com a empresa a possibilidade de eu fazer os vídeos é na estrada vou mostrar que existe uma segurança que vou ter que montar todo um sistema que eu não manipule nenhum tipo de aparelho e inclusive a gopro nela tem comando de voz então não há necessidade de você tocar em nada mexe nada você pode falar gravar vídeo parar vídeo essas coisas e fazer um sistema que não é atrapalha a segurança é um estudo porque eu não sei como que funciona a empresa né a aprovação deles ou não sobre esse tipo de coisa o chefe de frota já sabe que eu faço vídeo já o pernê logo morreu que ficou é coçando e o pessoal já viu a a minha filmagem já conhece um pouco do que eu fazia só que é o seguinte no começo é todo o sistema com certeza já não não é simplesmente chega e já vai voar voar é um processo lento você vai passar por uma adaptação você é novo você vai ficar no pátio vai ficar em treinamento vai ficar tipo cobrindo férias alguma coisa de alguém até um um ponto de abrir uma vaga para ficar efetivo com o caminhão definitivo dessa forma a princípio não tem assim um caminhão que segundo chefe de frota falou lá que a princípio você entra não tendo caminhão fixo mas segundo eu informei com outros motoristas trabalhar aqui eu pretendo fazer viagens longas viagem de mês mesmo e eles viajam para todos os lugares vai para todo o brasil eles têm uma filial em canoas no rio grande do sul uma filial em camassari na baía e essa em curitiba são três filiais então eles haja muito vai para o nordeste vai para fortaleza maranhão vai para manau vai para rondônia vai para tudo que é lugar então e é cheio de regras naturalmente que tudo que tem regras é bom né você pode ver que empresa que não tem muita regra é tudo bagunçado é bom colégio colégio militar se vê todo mundo quer entrar lá porque existe normas e regras e funciona é bom é a velocidade é 75 km não é 76 e serra é 40 por hora não se passa disso máximo 40 por hora e ganha-se muito prêmio chuva é 60 por hora ganha-se muito prêmio inclusive agora no final do ano vão soltar um carro zero para os motoristas que pontuarem é tem todo um tudo que você faz você ganha prêmios todo mês ele sorteia um fogão geladeira notebook micro onda os motoristas que se adequam às regras da empresa e balançando um pouco que eu estou em cima da cama que o colchão é meio mole então todo mês que você alcança a meta ali de zero acidente zero pontuação no tacógrafo essas coisas você concorre a vários prêmios e com o tempo passar dos anos você vai sendo premiado por ano é um ano de empresa você passa a ganhar 500 reais a mais dois anos empresa passa a ganhar mil reais a mais e assim consecutivamente até é o tempo que você fica lá quanto mais tempo você permanecer na empresa e mais tempo você é você seguir as normas regras mas permissão tem eles pagam tudo dentro de prêmio por tudo que você fizer certo então você tem que fazer é se você fizer média boa você ganha prêmio se você não cometer nenhum tipo de infração você ganha prêmio se você tudo que você faz e ali você ganha pra andar devagar entender quanto menos você correr mais você ganha é diferente de quem trabalha com cargo horário que quanto mais anda mais ganha ali ao contrário quanto mais devagar e mais cuidado você tiver mais prêmios você vai ter é uma empresa uma baita de uma empresa tem plano de saúde plano da unimed tem o ponto lógico tem é tudo que você pensa já já fiz a a conta no banco já me deram a conta e tá aqui o cartãozinho do do itaú na conta salário já fizeram pra mim só que é aquela coisa a gente ainda tem alguns processos de finalização para a contratação já fiz todos os exames médicos fiz exame elétrico coração é aquele eletroestafalograma olho de vista é nossa muitos exames de sangue exame de vários tipos foram várias provas escritas é agradeço muito o o renato do curso do um op porque reavivou muita coisa que foi é essencial para prova porque quase praticamente tudo que eu fiz no curso do um op aqui na conastra e na paula gomes no centro de curitiba é tudo que ele falou no na reciclagem do um op caiu nas provas praticamente parecia a mesma prova a mesma aula então agradeço muito é o renato do curso do conastra e galera torçam por mim eu sei que às vezes a gente não consegue agradar todo mundo mas pelo que eu vi a maioria tá torcendo demais rezando agradecendo a gente vai voltar logo né ainda tem esses processos aí eu acredito que dê tudo certo a princípio tá tudo certinho não tem nada consegui reunir toda a documentação é um um fardo de documentos histórico escolar antecedentes e vacina de febre amarela e tétano é o histórico de toda a habilitação de do primeiro dia que se tira habitação até hoje tem que terão de tran e monte de coisa curso é bastante coisa e então a princípio não vai ter assim aquelas coisas novidade porque só que vai passando rápido né no final novembro já tá então hoje já estamos praticamente dia 11 novembro dia 27 em integração então eu ainda quero ver se dia 25 e 26 consigo fazer o curso de indivisível que vai ser no final de semana só que ainda não reuniu gente suficiente só tem três pessoas se reunir 10 eles fazem curso não eles passam para frente então 25 e 26 eu se reunir vou fazer o curso de indivisíveis de carga indivisível que é um curso que a gente faz para trabalhar com um parece que ano que vem vai ter que usar para fazer bitremio para tomar como tem vai ter que ter um custo indivisível para cargar esses transformador qualquer coisa que excede a largura altura tem esse curso de cargas indivisíveis carga desconto e a princípio está dando tudo certo é uma empresa muito boa tem muitas regras muita norma e quanto mais norma mais regra é melhor o salário bem atrativo né tem adicionais por eclosidade em vários prêmios tem comissão tem muita coisa e quanto mais você correto for trabalhando mais premiação você vai ganhando só que como eu falei ainda estamos em fase de admissão não tem muita coisa certa tá tudo é certinho a princípio mas também fazer admissão mas acredito que deus quer e já deu não vai dar nenhum problema aí vai vir essa parte do treinamento vai ter que fazer um treinamento empresa reconhecimento do de todas as coisas da empresa a integração em si né é como funciona o treinamento de tudo isso aí provavelmente vai desenrolando e durante alguns dias depois da integração sei lá 5 dias 15 dias 20 dias e provavelmente depois a gente vai ficar por ali mesmo né em algumas viagens curta ali para poder pegar o jeito acredito eu e depois cai no mundo eu falei para o chefe de frota que dou preferência por viagens longas é desde o começo ele falou a gente não tem rota não tem linha fixa ótimo é o que eu quero então vou rodar por todo o brasil se deus quiser permitir já permitiu para frente aí a gente vai usar vários lugares só que como é carga tudo rastrada monitorada segurada às vezes é não será a vontade minha de poder parar em qualquer lugar qualquer posto independente porque eles têm os pontos certo eles têm os lugares correto de parar de parar o caminhão não toca à noite né combustível só roda durante o dia é tem o horário de parada são 13 horas de jornada com intervalos e é de horas quatro horas durante e se você cumprir todas essas jornadas certinho no papel você ganha prêmio é você trabalha seis dias se você parar um dia você também ganha prêmio porque por exemplo eu vou viajar daqui para o manau e eu parar um dia né tirar um dia de folga eu ganho prêmio por isso então quanto mais correto você for mais premiação você tem é tudo muito novo é uma empresa antiga já né parece tem 40 anos e trabalha só com combustível para ipiranga petrobras e piranga br se não me engano e agora será um mundo novo mas vamos ver como que vai ficar fazer essa integração vamos começar a estudar como funciona a empresa ver se será possível fazer esses vídeo em movimentação e se não conseguir eu vou fazendo vídeo quando parou falando algumas coisas quando tiveram no horário de almoço coisa vai ser legal pode ter certeza que criatividade tem pra fazer vídeo e vamos ter não então vai ter ainda acho que até final novembro agora até sei lá mais uns dias ainda eu acho que acredito que a gente consiga sim fazer integração e fazer essas viagens a empresa já falei um pouco é muitas horas com toda empresa que mexe com combustível tem porque é mexer com combustível explosivo você só é uma vez não dá para errar não dá não oferece duas chances de errar então tem limitadores de sensores por tudo que é parte eles monitoram o caminho constantemente existe a monitoramento invisível que tipo carros é da petrobras que vão descaracterizar da tarde do caminhão vendo se você tá a forma que você trabalha as duas mãos no volante é bem bem rígido é normas que é necessário para o transporte combustível então tem todo um processo ea gente vem com isso só ganha porque velocidade baixa segurança é monitoramento a pessoa a tendência só fazer um avião é só ave tranquilo galera vão aguardando aí eu vou enrolando vocês esses vídeos para vocês ficar acompanhando ficar para aí da da situação dessa minha admissão a princípio a minha carteira ainda não está assinada então não tenho nada concreto ainda mas acho que já deu certo que tá tudo aí fiz conta fiz exame tudo não tem nada que desabone nunca botei empresa no ministério do trabalho não tem problema com seguradora não tem nada eu acho que dessa vez vai dar é a dor poderia ter voltado lá se quisesse mas como fiquei já um bom tempo lá quis tentar essa nova experiência essa nova é oportunidade aí para fazer aumentar os conhecimentos em outra área e acredito que vai ser muito legal vão ter muita informação vão ter vocês vão conhecer tudo sobre o mundo do transporte de inflamáveis vocês vão conhecer tudo sobre é segurança com inflamáveis e vocês vão ter tudo o que eu puder passar de informação para ajudar todo mundo da forma que eu faço do jeito que eu faço não faço edição não faço às vezes a gente fala alguma coisa que não está muito certo o pessoal corrige a gente vai é sempre se agitando eu queria mostrar uma coisa pra vocês peraí que eu vou dar um pause para não balançar depois eu mostro uma coisa para você legal espera um pouquinho às vezes é já peguei aqui às vezes a pessoa pergunta nossa eu também tenho um monte de curso não tem experiência não adianta nada ninguém dá oportunidade para que não tem experiência e eu falo se você comprasse um caminhão um fh um scania highline 440 tá lá você comprou dois um scania e um volvo e você precisa pôr para trabalhar evidente aí chega lá você coloca temos vagas aqui você precisa de dois motoristas chega lá dois rapaz cheio de curso tudo que precisa que pede mas nunca trabalhou com caminhão e você faz viagem lá para o nordeste para tudo e o caminhão são o ovo segurado tudo e às vezes não é um problema com o caminhão que às vezes perder um caminhão não seguro não tem tanto problema problema às vezes é você perder o cliente porque concorrência está sempre em cima de olho no vacilo seu para pegar seu cliente então às vezes o patrão é tanto problema com o caminhão porque tem segura essas coisas talvez o problema está no seu cliente você daria o caminhão para esse rapaz viajar que nunca na vida viajou seu caminhão novinho seu cliente que é a base de tudo da sua empresa você daria o caminhão para ele trabalhar ó pega suma aqui vai viajar caminhão novo nunca viajou nunca trabalhou responder para mim no comentário se você daria essa chance eu não sei eu penso de forma diferente talvez eu faria uma viagem junto alguma coisa assim para ver como que o rapaz trabalhava e depois soltaria você eu no caso e você que você faria seu caminho mas eu tô falando sério seu caminho é novo você vai largar o caminho na mão de quem nunca viajou na vida descer serra aí com 37 tonelada subserra pega chuva neblina e essa pessoa nunca nunca teve experiência a questão então a minha carteira velho aqui ó guerra aqui onde é que já registrou o material de construção é por isso que eu sempre falo vai puxar ali é no material de construção tijolo areia cacaçamba pertinho de casa o importante é você ter um registro na carteira como motorista depois dali eu fui para o ônibus urbano fiz teste em várias empresas reprovei em vários lugares consegui entrar numa empresa de ônibus fiquei um bom tempo um ano mais um ano e pouco foi aumentando o meu currículo e foi aumentando a minha experiência depois surgiu oportunidade para trabalhar com carreta fiz o teste a empresa precisava conseguir passar e fui então a gente tem que começar lá de baixo não adianta se querer pegar é tem carteira e cheio de curso chegar hoje na empresa e você já quer viajar fazer o nordeste fazer o brasil inteiro mercosul sendo que você nunca teve uma experiência as empresas hoje em dia não é às vezes não é pelo fato de ela não querer te dar oportunidade para você que você não tem experiência às vezes o fato é porque o cliente não permite isso por exemplo se fosse aqui nessa empresa ali eu não tivesse experiência a Ipiranga ou a BR ou a Petrobras jamais vai deixar que a empresa coloque um motorista que não tem experiência nenhuma trabalhar com o caminhão carregado de combustível então às vezes é o cliente que exige isso olha se o motorista tem experiência você tem que passar toda a ficha do motorista para o cliente sentir confiança naquilo ali então eu digo é difícil é difícil mas é não tente subir uma escada lá por cima começa por baixo degrau por degrau principalmente se você for novo tem seus 22 anos vai indo material de construção depois você já pega um ônibus de turismo consegue alguma coisa ali e fazendo cursos estudando faça uma viagem com alguém tem um caminhão se tiver oportunidade para você pegando um pouco mais de macete mas sempre procure um registro na sua carteira como motorista não adianta você trabalhar informal que não vai resolver nada mas eu viajei para tal lugar fiz isso você não tem um registro então como eu mostrei aqui pra vocês carteira velha de guerra aqui e vocês têm que pegar e aí você tem que pegar e ter experiência né correr atrás do básico primeiro para depois você conseguir fazer é e pra frente galera então aí começando de novo vamos fazer essa processo de integração na empresa vou procurar filmar o que eu puder dentro das medidas da empresa vou procurar saber como funciona eu acredito que eles vão vão ser maleável desde que eu mostre é que não vá comprometer a segurança do veículo ou da condução eu acredito que dê tudo certo mas a gente vai dar um jeitinho vou fazendo por ali num posto parado e vão procurar ajudar de qualquer forma fazer passar informações para você não precisa você ficar vendo o tempo todo estrada 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 está cheio de youtuber caminhoneiro fazendo isso é muito muita muita gente fazendo isso então tem vários canais que vocês podem assistir eu vou fazer a ideia é fazer evidentemente só que agora no começo tem que pegar leve né porque tem que ver o que a empresa vai eu tenho que conhecer empresa gente tem que conhecer empresa tem que conhecer empresa tem que conhecer como funciona de jeito que vai funcionar e eu criatividade eu tenho eu vou dar um jeito de manter você sempre informado e passar informações para vocês tá bom galerinha obrigado dá um joinha no vídeo aí ó compartilha fica acompanhando quem mora em outros lugares vai me acompanhando vocês vão estar sempre sabendo onde que eu vou estar em qual estado qual lugar qual cidade pessoal que estiver acompanhando o canal sempre vai se localizando e com certeza a gente vai se encontrar aí tomar um café dar um abraço e bater um papo com vocês tá bom é só me acompanhar no canal acompanha os vídeos e vão torcendo que vai dar tudo certo vou conhecer muita gente vou filmar vocês é a gente vai conversar bater papo e vão brincar bastante não leve muito em consideração algumas bobagens que eu falo que eu não sou o rei de tudo e eu não sou um motorista especial tá sim de motorista caminhoneiro carreteiro muito melhores de que eu por aí só que vivem no anonimato não fazem vídeo eu não tenho absolutamente nada de especial gente eu sou igual qualquer outro caminhoneiro a única diferença que eu faço vídeo e coloco na internet então tem muitos caminhoneiros bons tem excelentes profissionais aí melhores que eu vivo aprendendo com eles e só que eles não colocam nada na internet não fazem o que eu faço a única o diferencial que eu tenho é isso aí eu publico o que eu faço no meu dia a dia então existe todo esse processo aí de conhecimento mas tá cheio nossa pra mim eu sou igual qualquer outro caminhoneiro assim um caminhoneiro profissional evidente então tá cheio de gente aí fazendo vídeo passando informação isso é bom porque cada vez a gente vai tirando um pouco essa imagem de que caminhoneiro é isso aquilo aquilo quanto mais gente tiver fazendo vídeo mais foco vem pra cima de nós caminhoneira mais gente reconhecendo nosso trabalho é mais gente reconhecendo é amando a profissão gostando das coisas que a gente faz e quanto mais caminhoneiro fizer vídeo quanto mais gente passar informação mais mais conteúdo a gente vai ter na internet mais conteúdo a gente vai ter no youtube isso faz muito bom agrega só coisas o que tiver de ruim você estira de lado e o que é bom vocês aproveitam tem jeito que não tem tanta intimidade com a câmera mas faz do seu jeito cada um tem um estilo cada um fala de um jeito cada um fala do outro importante é você focar a pessoa os youtube estão focando bastante passando informação um vai se espelhando no outro certo um fala de um jeito outro falador mas sempre procurando passar alguma informação alguma coisa para aqueles que gostam admiram profissão no mundo inteiro tem caminhão no mundo inteiro fazem a mesma coisa então tem brasileiros pelo mundo todo acompanha a gente acompanhou então isso é importante vai passando essa informação a pessoa vai adquirir um pouco mais de consciência no trânsito que é o objetivo e eu acredito que fica legal dá um joguinho no vídeo se você gostou de bate-papo é um vídeo informal um vídeo só para conversar estamos passando essa etapa e esse processo logo logo estamos na estrada em abrindo e beleza vamos curtir aqui vou aproveitar vou passar tudo que informação é um mundo novo diferente como eu já falei anteriormente é e que eu puder passar de informação de segurança de nesse novo aprendizado vou passar para vocês beleza não esquece de dar um joinha no vídeo e tá se inscreve no canal porque puxa vez que você assiste o vídeo mas não se inscreve no canal eu quero que você se inscreva lá quanto mais gente tiver mais informação a gente vai passando quanto mais gente se inscrever mais o youtube vai colocando a gente no topo então daqui um dia a gente tá gosta de caminhão gosta de caminhoneiro gostar então curte o vídeo não só meu curte todos que fazem vídeo de caminhão para que o youtube leve lá no topo a nossa categoria quanto mais você dá joinha ali no gostei comentar não só o meu todos os caminhoneiros que fazem vídeo a gente vai subindo a gente vai crescendo a gente vai pulsando na internet até que cada vez vai tendo mais valor vai agregando mais coisa para nós a gente vai saindo do anonimato a gente vai é criando um uma coluna forte entre o mundo do caminhão e o mundo caminhoneiro mas depende de você dá um joia comenta porque vai subindo todos os canais não só meu o meu de tudo de todos os outros caminhoneiros que fazem tudo vão curtindo vão assistindo para gente pulsar isso para cima tá bom a gente ganha que o inútil é agradável todos que fazem vídeo no youtube ganham alguma coisa algum dinheirinho com isso não são vocês que pagam é o youtube com os anúncios que vem no canal evidentemente é o que ajuda então o inútil é agradável a gente passa informação passa é tudo sobre o nosso nosso mundo de caminhão de caminhoneiro a gente ganha um pouco no youtube e ganha o carinho de vocês e a gente passa para vocês a informação tá bom quem paga a gente é o youtube uns ganham bem outros um pouco mas o conteúdo que é importante o inútil é agradável a maioria eu fiquei sabendo que dava dinheiro isso bem depois que estava fazendo vídeo e todo mundo foca isso alguns fazem por dinheiro outros fazem porque gosta por é para passar informação e assim vai então curte o vídeo se inscreve no canal isso é muito importante para nós que fazemos vídeo e pulse pulse a nossa categoria por coisa quanto mais você curtir mais comentar mais a gente vai estar aparecendo na internet no mundo virtual no mundo do do da internet e a categoria que cada vez que cresce mais cria uma coluna forte esquece lá o joinha logo logo tô na estrada aí em abalando a concorrência agora barrigão de aço em chique bacanizado top das galáquias vamos ver se vai dar pra pulir aqueles tanques lá viu olha galera